Eu já mostrei aqui antes para você uma costelinha de porco deliciosa feita com molho barbecue caseiro que eu ensinei a receita para você. Quer fazer a mesma costelinha só que agora com um toque mais brasileiro? Então vamos trocar esse barbecue por um molho de goiabada. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Júnior, você é muito bem-vindo ao Copa Italiar. Hoje a gente vai fazer costelinha de porco, que como eu disse no meu teaser antes da vinheta, é uma receita que eu já trouxe aqui para vocês. Só que essa eu vou temperar com umas coisinhas diferentes e o molho dela... O molho dela é a cara do Brasil. Se a outra receita eu fiz com molho barbecue, que é típico de outros países, principalmente Estados Unidos, essa eu vou fazer com goiabada. Você já pensou em usar goiabada? Um doce tipicamente brasileiro. Na verdade, tipicamente latino, né? Tem vários países aqui da América Latina que usam a goiabada. Para usar como molho para uma carminha de porco, assada à perfeição no forno. Então é isso que vocês vão aprender a fazer hoje aqui comigo. Não esquece de deixar o like aí. Já pode deixar agora. Não precisa nem terminar de ver o vídeo, porque tenho certeza que vocês vão amar essa receita. É muito gostosa, muito saborosa. E traz aquele docinho meio doce, meio apimentado, porque é claro que eu vou caprichar na pimentinha. E você vai gostar muito. E se inscreve no canal, que outras receitas legais como essa você também não perde. Vamos para a cozinha, que eu vou te mostrar os ingredientes e como eu trabalho com eles. Vamos primeiro para os ingredientes, moçada. Está aqui, ó. Vou usar um quilo de goiabada. E eu tenho aqui, ó, um costelão de porco bonito. Basicamente, é isso. Vou começar botando o alho picadinho. Um pouco de creme de cebola. Deshidratado. 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 Pimenta. Sal. Colocou aí essa camadinha generosa de azeite, de temperos. Esfrega bem. Faz uma massagenzinha aí. Massageia bem a carne, para o sabor entrar bem nessa parte aí. Depois, se você tiver esfregado bem, inclusive pelas laterais. Vira a carne e faz exatamente a mesma coisa do outro lado. Para ela ficar toda temperadinha. Aqui a gente vai botar os mesmos temperos. Ó. Alho amassado. Vamos botar mais um pouquinho do creme de cebola em pó aqui em cima, para dar aquela temperada. Vamos também de sal. E por fim, mais azeite. E mais uma rodada de massagem gratuita aqui nesse porquinho. E aí, você vai ficar com o porco todo temperadinho. Essa parte está pronta. Só levar para o forno. E deixar o calor cuidar de tudo. Vamos agora falar dessa goiabada, né meus amigos? Que é um pedaço grande. Eu comprei, como a costela era bem grandona, eu comprei um quilo aqui de goiabada. E eu vou ter que levar ela ao fogão, com um pouquinho de água, para ela derreter. E fazer uma espécie de molho mais líquido, né. Ela não vai ficar totalmente líquida, vai ficar encorpadinho. Mas vai ficar bem mais líquido do que está aqui, aqui está sólido, né. Então, vamos cortar ela em pedaços menores, para facilitar na hora dela derreter ao fogo. Estou cortando aqui em fatias e depois ainda vou cortar em cubinhos. Menorzinhos. Não precisa cortar super pequenininho, porque afinal de contas é só para derreter. Esses pedaços você não vai vê-los no prato. Você vai ver alguns resquícios, assim, que ainda ficaram um pouquinho mais sólidos, mas bem pequenininhos. Então, corta de qualquer jeito. Essa parte aí não é importante. Mas é bom você cortar só para você gastar menos gás e menos tempo. Porque afinal de contas, você, com pedaços menores, derrete ela muito mais facilmente. Bom, cubinhos aí. A gente vai pegar a nossa panela, jogar eles aqui dentro. Depois botar um pouquinho d'água e levar ao fogo e deixar o calor trabalhar aí também. Depois que já estiver bem derretido, a gente entra com os temperinhos para isso aqui ficar bem gostoso. No início, o que você vai ver é essa aguinha aí meio suja, os pedaços ali dentro e só uma água bem aguada mesmo, avermelhada. Mas tenha fé, não seja um homem de pouca fé, que daqui a pouco vai estar bem encorpado esse molhinho aí. Vai ficar bonito e apetitoso. Muito bem. Olha aí, eu não falei que ia ficar bem mais encorpado. Ó, salzinho, colher de chá, né, de salzinho e de pimentinha. E pronto. Mistura, incorpora bem aí dentro. Se gostar um pouquinho mais apimentado, bota duas colheres de pimenta. Não muito mais do que isso, senão vai ficar apimentado demais, talvez. Mas até duas dá para botar. Mexe bem para incorporar, para temperar bem esse creminho aí. Agora já não é um caldo, já é um creme. Você vê que está bem encorpadinho. Você pode corrigir... Olha aí como está bem encorpado. Você pode corrigir essa textura com mais água, se você preferir, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no porco. Perfeito. Já está bem cozidinho. É só tirar e servir. O último tempero aqui da calda vai ser a gordura do porco, que eu vou jogar por cima e mexer para incorporar. Pronto. Agora a carne está preparada. Depois de mexer isso aqui, o molho vai estar também. Está aí o prato pronto. Vou botar esse molhinho em cima. Olha como a consistência ficou ótima. Como esse vermelho, a tonalidade da goiabada, fica super bonito. Aliás, o prato está lindo com essa saladinha esperta também. Cara, você precisa provar. Faz aí na sua casa. Tenho certeza que depois você vai me agradecer. É muito saboroso. O prato fica lindo. É cheiroso. E vai trazer muita alegria à sua mesa. Então é isso. O prato está pronto. E o vídeo também. Bem, terminamos por aqui. Espero que você tenha curtido. Se gostou desse tipo de conteúdo, vem visitar a gente mais vezes, que a gente sempre vai ter coisas deliciosas e simplérrimas de fazer para mostrar para vocês. Ok? Falou então. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.